Eu vou bater lá no casamento amanhã Eu vou fazer, eu vou dar de servida aquela que é Mas eu vou bater lá e vou contar tudo pra aquele corno, viu? Vou mostrar quem é ela de verdade A ligação foi essa aqui, ó Alô? Oi, você tá onde? Você tá E tá sentado Pra fazer Essa ligação do ar Nossa bênção Da sua grande novidade Vai arrasar Eu feliz Feliz aniversário maior, um beijo! Mas espera aí Tá ligando pra mim o resto Entendi o que é fazer o amor Na despedida Eu não era próximo em português Mas no ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei Canta, churro! Canta, churro! Canta, canta, canta! A tua sorte é sim Não conheço com quem vai casar Conhecendo com teu amor Não conheço com quem vai casar Não conheço com quem vai casar Tudo que você tá falando Não conheço com quem vai casar Vai amanhã Eu apareço com quem vai casar No braço Mas espera aí Tá ligando pra mim o resto Eu entendi que fazer o amor Na despedida Eu não era com a cima, penso Mas no ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você, tá? Joga a roda, joga a roda, joga a roda A tua sorte é que Nunca conheço o poder Conhecendo o penteu o mundo Todo o fim do céu Pra mostrar que você é a liberdade Dessa vista legal da coragem De agarrar-se por cima da saudade Caminando o sangue De agarrar-se por cima da saudade Vai que a mão Não apareça por lá Beijo, meu amor Beijo, é nóis Mais uma que tá no repertório O mais gostoso do braço Uh! Uh! Uh!